Olá minha gente, tudo bem com vocês? Bom, se você acompanha o Diário da Dieta aqui do canal, você já viu que eu falei em um vídeo que eu ia falar pra vocês um pouquinho sobre alguns hábitos de vida saudáveis que eu e o meu namorido adotamos. Eu pretendo contar pra vocês algumas dicas de coisas que a gente faz aqui que tem dado certo pra melhorar esse nosso estilo de vida saudável. Quando eu e o Eduardo, a gente começou a morar junto, a gente tinha alguns hábitos. E aí mesmo antes da gente entrar no vigilantes de peso, a gente acabou mudando alguns desses hábitos e nós mudamos esses hábitos até hoje. Bom, uma coisa que a gente fazia no começo, quando a gente morava junto, era comprar suco de caixinha. A gente gastava muito dinheiro com suco de caixinha e depois eu fui ler e eu descobri que o suco de caixinha é muito calórico, tem muito açúcar, muito conservante, então não é tão saudável assim. Às vezes o refrigerante normal tem menos pontos do que o suco de caixinha, porque a quantidade de açúcar é muito equivalente. Então nós abolimos isso. A gente não compra mais suco de caixinha há muito tempo, mesmo quando vem visita em casa, não tem mais suco de caixinha na minha casa. Porque além de economizar um bom dinheiro, porque cada uma daquelas caixinhas de suco custa em torno de 3,50, 4 reais. E com esse dinheiro você pode comprar frutas pra fazer o suco normal, o suco natural. As frutas que a gente mais usa pra fazer suco aqui em casa são a laranja, que aí não tem jeito, você tem que espremer na hora mesmo, o limão, que você também espreme na hora, abacaxi e maracujá. No caso do maracujá, é muito facinho de fazer o suco, então é só você cortar o maracujá, colocar lá a polpa e bater com água e tá pronto. Mas você também pode tirar a polpa do maracujá, colocar em saquinhos de congelar e colocar no congelador pra ficar mais fácil ainda com a vida. Que aí você só rasga o saquinho e coloca dentro do liquidificador e bate ainda mais rápido. Mas em relação ao abacaxi, eu realmente gosto de, no dia que eu chego, da feira, do sacolão, e aí quando eu chego em casa eu já descasco o abacaxi, já pico ele bonitinho em cubinhos pra guardar no freezer. E aí sempre que eu quero tomar o suco, eu bato rapidinho no liquidificador. A gente nem cora nem nada, porque é bom que fica as fibras da fruta. E aí é muito facinho de fazer o suco desse jeito. O abacaxi hoje, eu paguei R$3,50 nele. Caso esse daqui tá meio pequenininho. Normalmente eu faço com um abacaxi umas três jarras de suco mais ou menos. Hoje, como esse tá pequenininho, provavelmente eu vou conseguir fazer duas. Mas já é uma economia, porque com esses R$3,50 eu poderia ter comprado um suco de caixinha. Na verdade, eu comprei um abacaxi que vai dar pra dois sucos naturais, que é muito mais saudável. Na minha opinião, é muito mais gostoso. E falando em fruta, fruta é uma coisa que sempre tem que ter na minha casa. Principalmente porque fruta, ela é zero ponto se você comer. Então se eu comer cinco porções de frutas por dia, isso vai dar zero ponto. E é bom ter uma fruta sempre à mão, porque às vezes você tá com fome e não pode comer mais pontos e tal, porque já tá quase estourando sua pontuação diária. E aí a fruta sempre acaba quebrando um galho. Aqui em casa a gente tem as frutas da época. Então pode ser maçã, morango, uva. Mas uma fruta que não falta nunca na minha casa, por exemplo, é a banana. A gente come banana todos os dias, tanto no lanche, do trabalho. É uma fruta muito prática que você encontra aqui no Brasil em qualquer época do ano e tá sempre baratinha. Então além de ser um lanche barato, a fruta também é um lanche saudável. Eu já ensinei aqui no canal a fazer smoothie de frutas. O smoothie é como se fosse um sorvetinho, assim, sabe? Eu não sei explicar. Ele não é um milkshake porque não vai leite, não vai nada. É só a fruta batida mesmo. Então se você quiser aprender a fazer, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, linkado. É muito facinho de fazer e também dá pra deixar o estoque no congelador, pra sempre que você precisar, você ir lá e bater um smoothie. E tem a vantagem de ser um lanche muito rápido e muito prático se você não tá afim de comer a fruta. Se for uma porção mais pequenininha, assim, de frutas, pra você bater pra fazer o smoothie, você vai ter que contar um ponto. Outra dica que eu dou pra vocês. Salada é um negócio que eu não como na rua porque eu não sei como é que as pessoas lavam, não sei como é que as pessoas tratam. Eu só como salada na minha casa. Mas pra ficar mais prático, eu aconselho vocês a não deixar pra lavar a salada no momento que você for comer. Porque vamos supor, você chega em casa, tá cansado, tá com fome, que é uma comida rápida, você vai atacar na geladeira a coisa que estiver mais fácil. Se você tiver deixado a salada já lavadinha e fácil de pegar, vai ficar muito mais fácil pra você incluir a salada num lanche ou no seu jantar. A alface, no caso, eu gosto de deixar lavadinha já no momento que eu trago ela do sacolão. Então eu lavo as folhas, coloco dentro de um potinho de plástico, deixo na geladeira com a água pra ajudar a conservar as folhas. E aí eu lavo já uma quantidade suficiente pra poder comer durante a semana. No caso de outras verduras como beterraba e cenoura, por exemplo, que são duas verduras que eu gosto de usar pra salada, eu não cozinho nenhum deles porque eu gosto de comer cru mesmo. Mas é fato, se eu deixar isso dentro do saquinho, dentro da minha geladeira, eu não vou comer. Eu vou acabar esquecendo lá e isso vai acabar estragando e eu vou jogar fora. Então eu aconselho você, quando chegar no sacolão, já tira a casca, lava bonitinho, rala ou pica do jeito que você preferir. Guarda em potinhos separadinhos, deixa na geladeira com um pouquinho de água pra só escorrer na hora que você for comer, que daí é muito mais fácil também de você incluir isso nas suas refeições. A única coisa que eu não gosto de deixar já pré-pronta é o tomate. Isso eu gosto de lavar, cortar e comer na hora. Outra dica muito importante que eu dou pra vocês. Na hora que você for fazer o sacolão, fazer essas compras de verduras e frutos, legumes, etc, eu aconselho que vocês vão num dia que vocês tenham tempo. Por quê? Pra você poder chegar em casa e já preparar essas coisas pra deixar tudo bonitinho, encortadinho nos saquinhos que vão pro congelador ou nos potinhos que vão pra geladeira. Porque se você for num dia com pressa, você acaba enfiando aquilo na geladeira do jeito que tá. E aí depois você vai ter que arrumar outro dia pra lembrar que aquilo tá na tua geladeira, pra poder preparar, fazer tudo. Quando eu deixo pra fazer as coisas depois, em outro momento, eu acabo não fazendo, gerando aquela consequência que eu falei, de que o negócio vai estragar e eu vou acabar jogando fora, eu não vou comer e vou acabar comendo outra coisa. Bom, então essas foram as principais dicas que eu tenho pra dar pra vocês no momento. Eu ainda tenho outras dicas pra passar, mas isso eu vou passando em outros vídeos. Se você curtiu, não esquece de me dar um joinha. Deixa aqui embaixo nos comentários outros hábitos que vocês têm também na casa de vocês. É legal a gente poder compartilhar, fazer essa troca. Até porque eu também tô aprendendo. Eu também tô nesse momento de dona de casa, digamos assim, de aprender a ser dona de casa, aprender a ter vida saudável, etc. Então é sempre bom a gente compartilhar dicas uns com os outros. Você pode deixar os comentários aqui embaixo ou lá no blog www.belezamista.com. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal pra poder acompanhar todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês. E é isso, um super beijo e até a próxima!